Cadê o grito das taradas? Vem catarada, vem, 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 vem Vem catarada, me mostra o que é bom Pro lado e pro outro, mexe devagar Eu vou te dar muita pressão Pra frente, pra trás Elas ficaram loucas Só as taradas descem Com o dedo na boca, vai E desce, que desce, que desce, que desce Vem catarada Vem com o Michael na baixada Cadê o grito das taradas? Vem catarada Vem catarada, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Você desceu até o chão, tu ficou descontrolada Pra finalizar, cadê o grito das taradas? Vem catarada, vem! Vem, catarada Vem, 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 vem! Vem catarada, vem, 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 vem! Vem, 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 vem Cadê o grito das taradas? Vem, vem com o Maicon da baixada